Estamos aqui de volta com o profeta Carlos Goba. Profeta, pode ficar à vontade para pregar, para contar o seu testemunho, que é muito edificante, o seu testemunho é muito forte. Quando o senhor vê aqui no Crato, nos militantes, o senhor contou o seu testemunho, edificou muita gente, muitas pessoas foram renovadas, foram reanimadas através do seu testemunho. Então, fique à vontade para contar o testemunho, para pregar, para orar pela gente, profetizar, entregar revelações que Deus te entregar aí, que Deus te der, profecias, tá bom? Aqui nós estamos prontos para ouvir. Hoje nós ficamos em jejum, eu convoquei o povo, os irmãos aqui da live jejumaram hoje, durante o dia, para que Deus venha falar conosco hoje através de profecia, de revelação, para que Deus venha se manifestar pela palavra, pelo seu testemunho, enfim, pelas orações. Nós estamos aqui para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Então, o senhor pode ficar à vontade que o povo está aqui preparado para receber aquilo que virá através da sua vida. A paz, né, Fernando? Então, profeta, fica à vontade. Pode pregar, testemunhar, orar, Deus quiser revelar, profetizar, fica à vontade. Amém. Primeiro, que Deus abençoe a toda a nação, que Deus abençoe o povo brasileiro, que Deus, nesse momento, abençoe o povo moçambicano da África, seja uma bênção, uma graça, participando na TV Militantes, com a reverenda Adão Santos. É uma bênção muito grande. Meu pai na fé, meu pai espiritual, uma grande influência para todos os anônimos, que é uma grande graça. Primeiro, eu queria orar para toda a nação, todo o povo, que está aí agora assistindo, neste momento, na TV Militantes. Podemos orar, cada um que está aí neste momento, que se encontra em casa, neste momento, coloca a sua mão diante do seu coração, aí onde você sente a dor, aí onde você está sentindo a sua dor, coloca a sua mão ali mesmo, porque Deus quer fazer milagre nesta noite. porque Deus quer derramar uma unção muito forte neste momento. Há uma graça, há uma unção muito forte, que quer se fazer sentir neste momento, que o Espírito Santo quer começar a arrebatar ali onde você está, com uma cura muito grande sobre a sua própria vida. Coloca a sua mão onde você sente a dor, se você sente a dor no pé neste momento, coloca a sua mão ali mesmo, no coração, em volta da coluna, em volta da sua cabeça, coloca a sua mão, que eu agora vou ceder a minha mão diante do Altíssimo, e vou orando neste momento. Oh, Senhor, Espírito Santo, Pai, que dou graça em nome e no sangue de Jesus. Tu me conheces, assim também como eu te conheço, Espírito Santo. E eu oro pela vida dessa pessoa, que neste momento se encontra em inferno, Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que está acamado agora, Senhor. Que tem uma dor na coluna, meu Pai. Que essa dor venha sair agora, Senhor. Esse paralítico que se encontra na cadeira de roda, que venha andar agora, Senhor. Essa mulher, meu Pai, este homem, meu Pai, que se encontra com enfermidades, meu Pai, em volta do corpo, Senhor. Do alto da cabeça aos pés, Senhor. Eu determino uma cura agora sobre a Tua Palavra, Senhor. Seja curado, mulher, e seja curado, homem, agora. Que venha levantar, que Deus venha restaurar a Tua saúde agora. Que Deus venha abençoar a Tua saúde, em nome e no sangue de Jesus. Eu declaro uma palavra agora sobre essa pessoa. Eu profetizo. Profetizo a Sua cura. Profetizo o milagre. Profetizo os sinais. Profetizo maravilhas sobre a Sua vida. Em nome e no sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Espírito Santo. Seja louvado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito. Oh, Aleluia. Oh, Espírito Santo. Venha levantar esta mulher agora, que se encontra enferma. Venha levantar este homem agora, que se encontra doente agora, Senhor. Está acamado, Senhor. Visite agora nos presídios, meu Pai. Vai visitando agora, meu Pai. Venha levantar. Venha restaurar, meu Pai, esta doença. Venha arrancar, meu Pai, esta ferida. Este caroço. Este caroço. Venha sair agora. Aja milagre. Este caroço agora. Este pé, meu Pai. Esta perna curta. Venha crescer agora. Este osso. Venha crescer agora. Este caroço. Venha saindo agora. Este caroço. Este veneno. Venha sendo vomitado agora. Venha sendo vomitado este demônio agora. Que seja vomitado para fora esta doença. Esta doença seja arrancada para fora. Sai! Em nome de Jesus. Oh, Ida, mate, me amortiza. A voz do Senhor escutada com a voz do profeta. A voz do Senhor agora. Esse é a voz. Esse é a voz do profeta. Esse é a voz do pastor. Este é a voz do reverendo. Este é a voz grande que chega sobre a tua vida. Em nome e no sangue de Jesus. Senhor, venha arrancar esta dor. Venha arrancar esta ferida. Senhor, venha assarar. Venha assarar agora. Venha levantar. Esta pessoa está no vício agora. Da droga. Da maconha. Da cocaína. Venha sair agora, meu Pai, deste vício. Está nesta casa, neste momento. Vai estar viciada esta mulher. Este homem que se encontra viciado. Que não deixe ao vício. Seja libertado deste vício. Eu libero uma bênção. Eu libero esta pessoa. Em nome e no sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Que esteja louvado o teu Espírito. E a sua palavra. Seja abençoado o seu ministério agora. Em nome e no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Seja louvado a palavra de Deus. Neste momento, você que recebeu a cura. Recebeu o milagre. Diretamente do profeta. Neste momento. Pode mandar a sua mensagem. Dizendo que eu fui curado com uma enfermidade. Você que está aí. Qualquer situação que estava a passar. Através dessa oração. Sentiu-se libertado. Sentiu-se livre. Que desapareceu aí uma dor na sua coluna. No seu pé, na cabeça. Também vai mandar uma mensagem. Diante do nosso live. Dizendo que já recebi a minha cura. E que Deus vai abençoar você. Vai ser uma bênção. Esse nosso culto de hoje. Uma bênção muito grande. Vamos pregar. Que Deus vai profetizar a sua vida. Onde coisas grandes vão acontecer sobre a sua vida. Quero agradecer mais uma vez. Quero pedir neste momento. A missionária Sara. A minha esposa. Que é uma bênção. Pedindo para que ela possa ler. Para quem também tem sua Bíblia. Neste momento. Vamos pedir para poder abrir a sua Bíblia. Para podermos ler a palavra de Deus. Que é uma bênção essa palavra. Pedindo neste momento a todo o povo brasileiro. Que também se conecte com essa palavra. Porque essa palavra vai poder abrir a sua mente. Vai trazer uma graça diferente sobre a sua própria vida. E também a todo o povo africano. Para ver que a minha mãe também está mantendo neste momento. Os meus filhos espirituais. Sejam abençoados. A minha feira da sua Bíblia. Os amados todos. Para poder receber a bênção e a graça. Que estamos a trazer neste momento. Amém. A missionária Sara. Eu pedi para poder abrir a Bíblia. A palavra de Deus. No livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Começando do seu verso de número 1. Até ao verso de número 3. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No livro de Samuel. De 1 Samuel 16. Começando do verso de número 1. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Amém. Então diz o Senhor a Samuel. Até quando terás dó de saúde? Havendo o eu rejeitado. Para que na reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite. E venha enviar-te ei a José o Belemita. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel. Como irei eu? Pois, ouvindo o Saúl, me matará. Então diz o Senhor. Toma uma benzeira das vacas em tuas mãos. E diz. Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a José ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me as a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disser ao Senhor. E veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo. E disseram de paz a tua vinda. E disse ele. É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos. E vindem comigo ao sacrifício. E santificou ele a José e seus filhos. E os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Gessé a Abinadab. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse. Nem a este tem escolhido o Senhor. Então, Gessé fez passar a Sama. Porém, disse. Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé. O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Gessé. Acabaram-se os moços? E disse. Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé. Manda chamá-lo. Porque não nos assentaremos antes que ele venha aqui. Dose. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor. Levanta-te e unge-o. Porque é este mesmo. Então, Samuel tomou o chifre do azeite. E unge-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então, Samuel se levantou e voltou a Ramã. Amém. Glória a Jesus. Esta é a palavra de Deus. Para quem tem o seu azeite neste momento. Eu quero ungir com este azeite. Eu também tenho o meu azeite agora. Estou aqui com ele. É um azeite muito forte. Tem muita graça este azeite. Tem um poder muito forte. Tem uma graça. O mesmo azeite que o Samuel foi ungir a Davi. Representando o mesmo azeite. Também trago este azeite. Para poder abençoar a tua vida. E dar uma glória sobre a tua vida. E a graça que vai se manifestar sobre a tua própria vida. A Bíblia, a palavra de Deus, está a dizer assim. A Bíblia está a dizer que... A Bíblia, a palavra de Deus, está a dizer o seguinte. Que havia profeta Samuel. A Bíblia diz que Deus falou com o profeta Samuel. Quando Deus falou com o profeta Samuel. A Bíblia estava a dizer que... Deus queria levantar alguém naquele momento. Que era Davi. Só que naquele momento que Deus ia levantar Davi. A Bíblia diz assim. Diz que Deus falou com Samuel. Diz que Samuel vai a G6. Pegue num chifre de azeite. Vai ungir alguém que está lá. A palavra de Deus diz que Samuel saiu a G6. E quando ele foi a G6, o Belémita. Diz que quando chega lá. Para poder abençoar. A pessoa que Deus havia mandado para abençoar. Quando chega na casa de G6. O profeta Samuel. Acontece o seguinte. A Bíblia diz que primeiro veio Eliado. Que era o filho de G6. A Bíblia diz o seguinte. Diz que Samuel disse que não. Porque o Senhor havia dito ao profeta Samuel. Que Samuel não olha pelas aparências. Porque Deus não olha as pessoas pelas aparências. Deus olha a pessoa diante do coração que a pessoa traz. A palavra de Deus diz assim. Disapareceu a Gnagá. Também Deus falou por intimidade de Samuel. Diz que não. Não é este. Que eu mandei para escolher este. Diz que apareceu o Sama. Também Deus disse que não. Não é este que eu mandei para poder abençoar. E a palavra de Deus diz que G6 mandou vir todos os seus sete filhos naquela momento. E quando veio todos os sete filhos. A palavra de Deus diz que Deus falou com o profeta Samuel. E o profeta Samuel disse. São estes seus filhos. Não faltam outros? A palavra de Deus diz que G6 respondeu que falta um. Estava para sentar os gatos. E o profeta Samuel disse. Chamam para aqui. Era o último filho. O Davi. Era o mais pequeno de todos. A palavra de Deus diz que o profeta Samuel quando chegou o Davi. Diz que ele disse antes de chegar o Davi. A Bíblia diz que o profeta disse. Que não poderiam sentar antes que eu chegue. A palavra de Deus diz que quando chega o Davi. É quando o Senhor falou com o Samuel. Ele disse. Samuel. Pegue o vaso de chifre e unge. Porque este é quem o escolhi. Para poder abençoar. O que a palavra de Deus está querendo dizer neste momento. Que tem pessoas também neste momento. Estão me escutando agora. Perce a palavra. Que estão na ponta da fila. Se sentem anônimos. Porque Deus levanta anônimos. Deus levanta pessoas que estão na última fila. Pessoas rejeitadas. Pessoas que neste momento acham que já não é possível a vida deles mudar. Davi naquele momento era vaso de barro. Assim também como diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 7. Diz a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder não seja de nós, mas seja de Deus. Quer dizer o quê? Davi era vaso de barro. E aqueles primeiros que estavam sendo mostrados. Eram pessoas que estavam no exterior. Pareciam pessoas grandes. Mas Deus leva coisas pequenas para tornar grandes. Quer dizer o quê? Tem pessoas neste momento também que estão ali agora. Estão em casa. Estão assistindo agora neste momento. Estão a dizer assim. A minha vida está difícil. A minha carreira terminou. A minha vida já não tem jeito. A tua vida tem jeito. Há uma coisa que eu sempre vou dizer para você. No momento que os homens já cansaram. No momento que você diz. Já cansei da minha vida. Já não tenho mais como andar. E naquele momento que Deus tem como levantar a sua história. A tua vida só é impossível levantar quando você não tem força para lutar. Eu preciso ter força para lutar pela tua própria vida. E por isso dizer para você mulher que está aí. Você homem que está aí me escutando neste momento. Deus também está a mandar agora a mesma unção para você. Para poder te levantar aí onde você está. Se você se encontra com enfermidades. Se você se encontra com barreiras. Portas fechadas. Há uma coisa que eu tenho para dizer para você. Que Deus tem como abrir suas portas. Porque a chave de sucesso agora vai chegar com esse azeite na sua vida. E que eu vou derramar um aleluia sobre a tua vida. Vou derramar glória sobre a sua vida. A chave do ouro vai chegar em você agora. Dizer para você o seguinte. Davi quando foi levantado. Ele não sabia naquele momento que estava para ser levantado. Eu como você também que está aí. Você onde você está. Pensa também que a tua vida terminou. Pensa que a tua carreira terminou. Pensa que já não tem como levantar a sua vida. Assista chegar a essa voja agora. Que diz a tua vida tem jeito. A tua vida tem como ser levantada. Dizer para você. Tudo com a agenda do tempo. Quando trabalhares com a tua vida. Com a agenda do tempo. Tudo na tua vida vai estar certo. Eu tenho dito sempre nas minhas pregações. Assim também como eu estou aqui. Eu também fui levantado como um anônimo. Na minha própria vida. Onde também tinha várias rejeições. Onde passei várias humilhações. O que não é fácil. Passei momentos difíceis também na minha própria vida. Mas por intermédio da propulsão da minha carreira. O reverendo Dom Santos. O meu pai espiritual. Deus acabou levantado neste momento. Porque Deus levanta anônimo. Também profetiza para os anônimos. Profetiza para as pessoas que estão sendo esquecidas. Pessoas que pensam que tudo acabou. Há uma coisa que eu vou dizer para você. O Espírito Santo sempre está contigo. Ore muito pela tua vida. Porque Deus vai te responder. Deus escuta todas as orações. A palavra que eu deixo neste momento. Que é a palavra chave. Diga o seguinte. Que só quem ora é levantado com Deus. Quem busca Deus de verdade. Com sensibilidade. Deus não é vergonha. Deus levanta. Eu sei. Você pode dizer assim para mim neste momento. O profeta. E eu não tenho. Não tenho como me sustentar agora em minha casa. Estou a passar crises. E não sabemos que esse é um momento de crises. Principalmente com essa situação da pandemia. Do Covid-19. Estamos a passar do coronavírus. Esta situação está a falar todo mundo. Neste momento tem cristãos agora. Que não tem como ir a uma igreja. E poder encontrar com o seu pastor. Encontrar com o seu líder religioso. Para poder ouvir uma palavra. Para poder orar dentro do templo. Mas há uma coisa que eu vou dizer para você. A palavra de Deus não tem barreira. A palavra de Deus não tem distância. Só assim que estou a pregar para você neste momento. Mesmo ali na sua casa. Onde você está. A minha unção está a chegar na tua vida. Basta que você crer. Coisas grandes vão acontecer. Vem a sua palavra de Deus. O que diz? No livro. A Bíblia diz assim. Diz que Jairo. Quando Jesus estava a passar. A Bíblia diz que Jairo clamou. A Jesus. Diz. Senhor. Senhor. A minha filha está a morrer. Salva. Cure. A palavra de Deus diz assim. Diz que apareceu alguém. Diz assim para Jairo. Diz que Jairo. O incomum é demais o mestre. Porque a sua filha já está morta. A palavra de Deus de Jesus diz assim. Basta que creias. A sua filha liberada. Quer dizer o que? Quando você crer que a tua vida vai mudar. Tudo vai dar certo. É por isso que eu digo uma coisa para vocês. Para chorar. Luta por aquilo que você quer. Luta pelos teus sonhos. Pelo teu projeto. Acredita que Deus vai fazer. Assim como Deus também fez na vida do reverendo Adão Santos. Deus levantou o reverendo Adão Santos como grande pregador. Como grande pregador que prega em maiores lugares. E hoje. O reverendo Adão Santos tem um nome grande a nível do mundo. A nível da nação toda. Graças ao quê? Graças a Deus. Que Ele sempre ora. Que Ele busca. Que Ele carrega. Assim também como dizer para você. Se Deus fez para mim. Também vai fazer para você. Se Deus fez na vida do reverendo Adão Santos. Também vai fazer na sua própria vida. Por isso dizer para você. Não desista pelos teus sonhos. Eu sei que tem mulheres agora e homens estão a chorar. Porque a sua vida não está bem. A sua vida social não está bem. O seu casamento vai de mal a pior. Muita coisa está estragada sobre a sua vida. Mas há uma coisa que eu digo para você. Precisa ter confiança com Deus. Ter fé. Ter esperança. Porque a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, dizia assim. Pois não andemos pelas vistas. Mas andemos pela fé. Preciso andar com fé. Preciso confesso a Deus. Para que Deus sustente a tua fé. Porque Deus tem como assinar a fé. O segredo para que Deus sustente a tua fé. Deve manter firme nas suas orações. Deve acreditar que Deus vai fazer o melhor para ti. Uma coisa que eu vou dizer para você. Só acreditando que pode chegar longe. Só acreditando que pode vencer. Assim como eu tenho dito sempre nas minhas pregações, na minha palavra. Você não é derrotado. Você é vencedor. Só vai cair se você não acreditar que vai ganhar. Por isso que nessa luta tem como vencer. Nessa batalha tem como vencer. Os desafios que você está a passar. Vai alcançar coisas grandes na sua vida. Coloca a esperança em Deus. Coloca a esperança que Deus vai fazer o melhor sobre a tua vida. Olhe para o Espírito Santo. Fala com Ele. Clama a Ele. Pensa o que você quer ao Espírito Santo. Diga para Ele. Espírito Santo me sustenta. Diga para Ele. Espírito Santo me guarda. Me proteja. Diga para Ele. Para o que Ele vai fazer para você. Diga para o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo. Me consola. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor disse. Eu vou. Mas reviarei o Espírito Consolador. Pensa o Espírito Consolador para que te console e para que te guarde. O impossível aos homens é possível a Deus. Assim como diz a palavra no livro de Lucas capítulo 18. Começando do versículo 20 até 25. Diz. O impossível aos homens é possível a Deus. Nada é impossível na tua vida se você acredita em Deus. Nada é que não podes fazer se você não acredita. Se você acredita em Deus onde você está. Deve saber que tudo vai dar certo na sua vida. Mesmo esta enfermidade que você tem. Deus vai curar. Mesmo nesse momento se está a passar crises. Na sua casa. Deus vai te sustentar. Deus vai te alimentar a tua vida. A palavra de Deus diz assim. O livro diz assim. Diz que Pedro. Quando passava. Diz que havia um mendigo que sempre pedia esmola. A Bíblia diz que mendigo sempre pedia esmola. Durante muitos anos. Diz que quando pedia esmola ao mendigo. A palavra diz assim. Diz que Pedro passava daquele lugar. E quando Pedro queria entrar no templo. A Bíblia diz que o mendigo pediu esmola. A Pedro. E Pedro disse para o mendigo. Não tenho ouro. Nem prata para te dar. Mas tenho uma palavra. Levanta-te. E anda. Imediatamente o Palíteo começou a andar. Eu também tenho esta palavra para dizer para você. Você que se encontra com qualquer tipo de situação. Encarna. Neste momento. Encarna com desafios. Batalhas. Eu deixo também uma grande palavra. Eu lanço uma profecia para você. Levanta-te e anda. E toma posse da tua vida. Toma posse. Porque você tem como tomar posse neste momento. Porque Deus quer fazer milagres sobre a tua vida. Deus quer fazer coisas grandes para você agora neste momento. E eu profetizo para você. E dentro dessa própria pregação. Eu consigo ver neste momento. Uma mulher que está mesmo agora assistindo. Na sua casa. Ela se encontra. A passar crise. Essa mulher. Essa mulher chama-se Valéria. Está a passar crises. Grandes nesse momento. Crises fortes na sua casa. Mas eu profetizo para você, mulher Valéria. Que coisas grandes vão te acontecer. Eu te profetizo que Deus vai te sustentar. E eu profetizo que Deus vai te alimentar. Deus vai dar tudo. Não vai te fazer faltar nada. Deus vai te levar. Vai te honrar. Vai fazer coisas grandes na tua própria vida. Neste momento também consigo ver. Tendo uma mulher agora chamada Eva Alberto. Essa mulher chamada Eva Alberto. Neste momento. Estou a ver a vida dela. em volta do Espírito. Deus está me revelando agora. Que essa mulher chamada Eva Alberto. Ela chora pelo casamento dela. Que não está bem. Deus está a me dizer que Deus vai restaurar o teu casamento. Ela chora por emprego. Deus também vai dar um emprego a si. Eu profetizo para si. Também estou a ver uma mulher do nome Eliane. Também estou a ver ela neste momento. Ela está a passar por uma dor. em volta do corpo dele. Em volta da coluna dela. Tem uma dor. Uma dor que já passava há um ano. Que ela sente essa dor. Mas Deus diz que está a começar a curar esta dor agora para você. E também Deus está a me falar agora de uma mulher agora. Estou a ver agora. Também passa crises. Chamada Vilma. Ela tem momentos que passa mãos sonhos. Pesadelos. Mas Deus está a me dizer também que Deus está restaurado na tua vida. Na sua casa. Porque o Espírito Santo está a entrar sobre a tua casa. Está a te visitar agora. Deus está a começar a fazer coisas grandes. Está a te visitar. Está a te abençoar agora. Milagres grandes. Estão a acontecer sobre a tua própria vida. Deus também está falando comigo também sobre revelações ainda mais fortes. Estou a ver agora neste momento. Eu tenho uma mulher agora. Ela está a chorar agora. Porque o seu filho agora está metido na droga. O filho está metido na droga. Já não para em casa. Já se meteu na droga. Já está tanto que já vende tudo dentro de casa. Essa mulher está a chorar dia e noite. Que Deus faça milagres sobre o meu filho. Porque o meu filho já não é aquilo que ele é. Deus está a me dizer assim. Estou a libertar o seu filho agora neste momento. O seu filho também está sendo curado. Desse vício que ele tem. Também estou a ver uma mulher agora. Uma mulher também está a chorar. Ela chora esta mulher. Ela diz assim. Profeta, olhe por mim. Porque ela foi estuprada. E desde que ela foi estuprada esta mulher. Até hoje. Ela quando fala para homens. Ela não tem vontade de nenhum homem. Porque ela tem uma vida triste. Porque ela pensa que todos os homens são assim. Mas o que eu tenho para dizer para esta mulher. Mulher. Deus está a te livrar. Deus está a te livrar dessa tristeza. Dessa situação que você está passando. Deus está a começar a operar milagres na tua vida agora. Em que coisas grandes estão a começar a acontecer para você agora. Seja livre, mulher. Por isso que você está a passar. E também estou a ver uma mulher agora neste momento. Está com um caroço. Em que este caroço dela não para de doer. Está sempre a doer esse caroço. E Deus está a me dizer que este caroço está sendo... Está a sair agora este caroço. E eu oro que este caroço está a sair agora. E eu libero uma palavra para esta mulher. Sai! Em nome de Jesus. Seja livre. E não mate nem mortistas. Estou também profetizando agora para uma mulher de nome Márcia. Que esta mulher agora de nome Márcia. Tem problema de trombas. E Deus está a abençoar ela agora. Está a curar as trombas que ela está passando. Está a passar. Esta enfermidade também está sendo curada agora também. A vida dela. Que Deus comece a abençoar esta mulher agora. Em nome e no sangue de Jesus. Eu vou dizer assim para você aqui. Samuel, quando foi a Gessé, ele foi com certeza daquilo que Deus falou para ele. que vai levantar Davi. Assim também como eu também estou a dizer agora. Tenho certeza de que Deus está a mudar a sua história por intermédio desta pregação. Deus está a mudar a sua história por intermédio desta palavra que eu vou trazer para você. Que Deus está a fazer coisas grandes agora por intermédio desta palavra para você agora. Eu posso te dizer para você. Você não é uma pessoa pequena. Não é uma pessoa grande. Deve crer. Você deve alimentar a sua fé. Sustentar cada vez mais. Não pare de orar. Não pare de buscar a palavra do Senhor. Eu sei o quanto você chora neste momento. Eu sei que tem pessoas que gostam de dizer assim para mim. Pastor, eu estou a passar situações difíceis agora. A minha filha está de baixo no hospital. O meu filho está preso. Pastor, estou a passar crises. Não tenho pão em casa neste momento para poder me alimentar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. A Bíblia, a palavra de Deus, diz O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Quer dizer o quê? Nada vai te faltar se você crer na palavra do Senhor. Nada vai te faltar se você acredita que o Senhor vai fazer o melhor na sua própria vida. Por isso, para todos que creem neste momento que o Senhor vai fazer coisas grandes, eu profetizo que a sua casa Deus vai sustentar. Eu profetizo que Deus vai sustentar a sua fé. Eu profetizo que o Senhor vai abrir os seus caminhos e coisas grandes e coisas grandes vão acontecer sobre a sua própria vida. Por isso, dizer para você que está aí nesse momento que está aí dizer uma coisa para você para de chorar para de chorar somente ore somente busca a palavra do Senhor porque o Senhor é grande o Senhor levanta coisas pequenas o Senhor o Senhor vai inverter a sua fila vai pegar você que está na última fila e colocar na primeira fila. Por isso, dizer para você não desiste não desiste por aquilo que tu queres luta mais porque o Senhor ainda vai fazer o melhor para a tua vida. Coisas grandes ainda vão acontecer eu profetizo pela tua vida mulher profetizo pela tua vida homem neste momento você que se encontra com enfermidades está sendo curado agora você que se encontra sem sustento em casa eu profetizo que Deus está sustentando a tua casa agora você que se encontra que teu casamento neste momento vive em tribulações no seu casamento Deus está a deixar teu casamento neste momento eu coloco graça sobre a sua própria vida é por isso que eu digo na tua própria palavra de Deus neste momento busca mais ore mais confia porque a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes no capítulo 3 diz assim diz que há tempo para tudo há tempo para tudo então este momento que você está a atravessar é o tempo é a dificuldade mas se você buscar Deus essas dificuldades vão passar é isso que a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes diz assim primeiro busquei o reino dos seus e o resto das coisas serão acrescentadas quer dizer se você buscar o reino dos seus Deus vai acrescentar muitas coisas sobre a sua própria vida e coisas grandes ele vai fazer e Deus só faz quando você busca o reino dele busca o reino dele para que ele te sustente busca o reino dele para que ele te dê a força e para que te dê ânimo escuta a sua palavra de Deus no livro de João 16 diz assim a palavra de Deus no mundo tereis aflições e no mundo tereis simulações mas tem de bom ânimo pois eu venci o morto só a gente vence com batalhas a gente vence com desafios não tem como vencer se a gente não passa para o desafio lute para vencer é por isso que eu digo para você que está aí tenha mais inspiração na palavra de Deus coloque a palavra de Deus como chave na sua vida para tudo na tua vida dar certo esta é uma das palavras que eu trazia para vocês todos que estão neste momento escutando neste momento esta pregação dizer para vocês assim que Deus vai fazer milagre na tua vida coisas grandes vão te acontecer não desista lute por aquilo que queres porque Deus ainda vai fazer milagre na tua vida e eu continuo ainda a profetizar porque Deus agora está a me mostrar a um nível ainda está a me revelar ainda mais sobre profecias Deus agora está a me mostrar uma mulher chamada Lilina neste momento é que esta mulher está com dois filhos e que os dois filhos dela o marido dela separou separou dela Deus Deus vai falar comigo agora de uma mulher chamada Drica e que esta Drica também está a passar por várias enfermidades e Deus também está a me dizer que esta mulher agora também está sendo liberada da moção dela seja livre mulher e que receba a sua cura e coisas grandes venham a acontecer agora na sua vida Deus está a me dizer Deus também está a me mostrar agora o pastor Paulo Deus fala das situações todas que está a passar Deus está a começar a fazer milagre agora Deus abençoe a tua vida e o milagre começa a acontecer também Deus está a me revelar agora sobre o espírito também neste momento tem uma mulher também que não dorme estou a ver agora neste momento mais de 10 mulheres que não estão a dormir agora Deus está a me dizer assim elas estão a dormir atormentadas porque elas sonham sempre com o marido da noite e vem em como sempre o marido da noite aparece nas noites para elas e eu sou a liberar essa unção seja livre desse espírito a partir de hoje tudo começa a dar certo na sua vida seja livre também estou a ver duas mulheres que estão sofrendo de uma mancha uma mancha grande na sua coluna está a sair dessa mancha agora da sua vida seja livre em nome de Jesus Deus vai começar a operar milagre na sua vida coisas grandes Deus vai fazer agora também estou a ver agora neste momento Deus está a falar comigo assim que eu estou a falar agora Deus está a me mostrar agora um homem que está aí agora parado Deus está a me dizer que está a ver está no presídio chorando pela vida dele porque ele já estava há 10 anos numa vida de ele sempre drogava-se e quando ele drogava-se ele sempre dizia assim ele sempre dizia pela vida dele quando é que a minha vida vai mudar porque ele foi rejeitado pela toda a família dele a família dele negatório e quando ele negatório ele acabou entrando na vida nos vícios e até hoje e Deus está a me dizer que ele está sendo livre está sendo libertado agora desse vício seja livre em nome de Jesus por isso dizer para vocês todos estão aí amém estou a passar por isso sou eu que estou recebendo essa mensagem eu para orar para orar para orar pela tua vida eu só dizer dali mesmo pela mensagem e vou te mandar uma mensagem agora dizendo profeta eu quero uma oração também ou também já foi curado com a palavra que nós trouxemos ou não também a profecia também chegou em você também manda uma mensagem também vamos libertar a sua própria vida enquanto isso você que está aí diga assim comigo Senhor Jesus abençoa a minha vida diga comigo Senhor Jesus liberta-me diga Senhor Jesus afasta-me do mal diga Senhor Jesus liberta-me de todos os espíritos contrários de mim verônica saibers também ela pediu uma oração e eu oro para você agora Ludiane que Deus é vontade de liberar uma unção muito forte Lucas Santos recebemos uma mensagem da Ludiane e também estamos recebendo uma mensagem também da Verônica Deus abençoe a tua vida Verônica libera uma unção também muito forte para a tua vida te ajudar também estamos abençoando Lucas que Deus está liberando uma unção forte para a tua vida Erick Martins Erick Martins também está mandando mensagem Deus também está a te ajudar a tua vida Deus está a orar para você Erick Martins agora área financeira área financeira Deus está a te ajudar a tua área financeira Deus está a fazer coisas grandes pela tua vida que Deus venha fazer maravilha na tua vida nessa história agora Diácono Diácono também está sendo abençoado agora também mandou uma mensagem seja abençoado Diácono agora Lucivano Santos Lucivano Santos também está abençoado a tua vida também está abençoado a tua vida você é livre Leandro Campelo Leandro Campelo também está a oração por cura e libertação estou a curar estou a liberar a sua cura e a sua libertação estás livre Evangelia Gonçalves Evangelia Gonçalves eu oro pela tua vida também pela tua saúde Evangelia Gonçalves está a mandar mensagem a pedir que eu oro pela tua vida e a sua saúde eu libero uma unção forte seja curada Alexandre Bandeira Alexandre Bandeira também está a orar pela sua vida seja abençoado na sua vida seja restaurado Damiana Benzerra Damiana Benzerra também é um que eu oro pela tua vida ela está a orar para a filha eu estou a orar pela sua filha agora a sua filha está sendo curada agora neste momento e a obra de pizzaria e a obra de pizzaria da macumba está sendo liberada agora sai em nome de Jesus eu profetizo cura Ana Paula Jardim Ana Paula Jardim eu oro pela tua vida essas pessoas estão mandando mensagem para nós sobre o live diretamente da TV Militantes também estão mandando são pessoas estão mandando mensagem para o que eu oro pela vida deles e eu profetizo pela sua vida em nome de Jesus Daniel Lucas Daniel Lucas também estou a orar pela sua vida que Deus venha abençoar a sua vida que Deus restaure a tua vida ministério ora pelo teu orar pelo teu ministério orar pelo teu ministério que Deus vai te usar Deus vai te honrar Deus vai te usar em revelações fortes revelações profundas Rosa Monteiro Rosa Monteiro também estou a orar pela tua vida milagre de Deus a fazer na sua vida também coisas grandes vão te acontecer Deus abençoar a sua família a sua casa Alcinete Silva também precisa de uma oração da cura da coluna que o homem de Deus acabou de profetizar Alcinete 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 também está confirmando a palavra Alcinete está confirmando a palavra profética que diz que eu acabei de profetizar ela que ela era da coluna estou a orar para a sua coluna confirma agora na sua coluna vai ver agora que está a curar imediatamente assim que estou a orar por você agora e pode mandar outra mensagem pode mandar outra mensagem até para confirmar a sua cura porque estou a curar estou a curar sinta a sua cura e manda uma mensagem de confirmação da sua cura em nome de Jesus se é liberado da sua cura em nome de Jesus obrigado sim obrigado temos muitas mensagens amém de Deus temos muitas mensagens são muita gente a mandar mensagens a pedido para que possa orar pelas vossas vidas Kel Santos ela disse que está a pedir uma oração porque sempre sempre está passando tem sentido tontura Cel Santos Kel Kel Santos amém está pedindo porque ela está a passar por tonturas estou a orar por você Bruno Machado está sendo curado Bruno Machado também Bruno Machado estou a orar pela sua vida milagre Deus está fazendo na sua vida agora Bruno coisas grandes estão a fazer na sua vida que Deus venha abençoar a sua vida eu profetizo tudo venha venha acontecer na sua vida Rosival Santos Rosival Santos está pedindo oração pela família está pedindo oração pela família e eu ouro pela tua família que Deus venha abençoar essas pessoas estão a mandar mensagem para nós que é uma bênção que é uma bênção muito grande Catinha Vieira também pede oração pela sua vida e da sua família também pede oração pela sua vida e da sua família eu ouro pela sua família e pela sua vida Catinha Deus venha abençoar a sua vida eu profetizo Daniel Olveira pela libertação Daniel Olveira pela libertação amém estou a libertar a sua vida seja libertado seja livre está liberado um sangue para si milagre começa a acontecer na sua vida eu profetizo Cidiana Gervásio Cidiana Gervásio também ouro pela tua vida eu profetizo pela saúde pela tua saúde pela graça eu profetizo a sua vida no meio de Jesus amém que Deus está começando a operar nesta noite e que você que está aí começar a receber essa unção porque essa unção estou a liberar estou a liberar essa unção para todos os enfermos agora estou a liberar estou a liberar essa unção para todos que estão a passar crises maus sonhos as pessoas que tem vários tipos de enfermidade estão com conflitos neste momento nos seus lados nos seus casamentos pessoas estão a passar dificuldades financeiras ouro pela vida dos pastores talvez se encontra o ministério em crise porque neste momento muitos cristãos estão a viver em crise uma crise muito forte que os cristãos estão a passar mas eu quero sustentar pela minha palavra a palavra de Deus você que é cristão Deus está a te reconhecer está a te levantar com uma glória forte Deus vai operar milagre na sua vida você é mulher você é homem que chora pela tua vida clama pela sua vida clama pela sua história clama pela sua casa mensagem da Cidiana Gervasio mensagem da Cidiana Gervasio também ouro pela tua vida ouro pelo meu ministério chorar pelo teu ministério também Cidiana pela saúde da minha irmã Simone Gervasio a sua irmã Simone Gervasio está sendo dada uma cura para ela eu profetizo a cura dela diretamente daqui da África eu profetizo a cura dela vai chegar para ela em nome de Jesus Elisângela Elisângela também mandou uma mensagem também vou profetizar pela tua vida Elisângela as tuas aflições estão acabadas tudo que você passa está acabado Elisângela eu consigo ver as tuas aflições Elisângela estou a ver momentos que você passa momentos difíceis Patrícia Silva Patrícia Silva também manda uma mensagem oração pela saúde manda uma mensagem oração pela saúde não só pela saúde também estou a libertar insônias que ela tem e a fraqueza que ela tem e a dor de garganta que ela tem em nome de Jesus em nome de Jesus profetizo glória a Jesus lenice santos glória a Jesus lenice santos lenice santos também manda uma mensagem oração pela minha saúde oração pela saúde amém eu oro pela tua saúde lenice agora agora receba a tua cura e confirma a sua cura agora em nome de Jesus Lucy Cleide Almeida Lucy Cleide Almeida também eu oro agora pela sua cura profeta ore pela minha vida estou a orar pela sua vida agora profeta orar pela sua vida também Lucy orar pela sua vida Deus te libera uma unção forte agora são muitas mensagens são muitas mensagens que estou sendo que estou a receber Maria Valdinória Maria Valdinória também está mandando uma mensagem agora a oração por mim minha filha e a família também estou a orar pela vida dela Keila Keila Santos estou a orar pela ela orar por ela ore pela nossa saúde estou a orar pela tua saúde agora em nome de Jesus e da matemão de Jesus Christ Jesus Aleluia glória a Jesus seja louvado Wesley Nunes Wesley Nunes também estou a orar pela sua vida ora por mim graças está vindo a sua vida enfermidades estou a orar pela sua enfermidade Wesley fora do Wesley estou a ver também alguém do nome Josué que também está passando por uma enfermidade forte está passando por uma crise forte Josué Jaclyn também está mandando uma mensagem agora orar pela vida de Jaclyn seja abençoada e eu profetizo também neste momento na qual do profeta profetizo a sua vida Manuel Marques também está orando pela sua vida oração pela minha saúde seja abençoada a sua saúde em nome e no sangue de Jesus seja abençoada também estou a ver o nome é Júlio também estou a encontrar com a enfermidade agora seja curado Júlio pela sua enfermidade que está a passar agora neste momento seja curado seja liberado a sua função agora em nome e no sangue de Jesus oh aleluia obrigado Senhor obrigado Espírito Santo temos a Rita Oliveira a Rita Oliveira também está pedindo uma oração também chorar pela vida dela seja abençoada a sua vida em nome e no sangue de Jesus Olinda Morreira Olinda Morreira também está muito amor pela sua vida e o profetício pela oração pela coluna orar pela sua coluna a sua coluna está sendo curada agora amém essa dor está sendo curada agora seja curada Cácia Oliveira Cácia Oliveira também está sendo orada pela sua vida libera também uma palavra profética para si de cura pela saúde financeira estou a orar pela tua vida pela tua saúde e tua vida financeira também que não está bem Deus está abençoado que Deus comece a dar finança à sua vida que Deus comece a sustentar a sua vida em nome e no sangue de Jesus Deus comece a multiplicar assim como Deus multiplicou pães e peixes também vai multiplicar a sua vida e vai multiplicar a vida toda na saúde do mundo Deus não vai fazer faltar nada em nome e no sangue de Jesus seja liberado de São Salmo Aleluia Marisa Santos Marisa Santos também chorar pela sua vida este azeite também está vindo agora que eu levantei agora o meu azeite começa a sentir esse azeite que eu gostaria de ver esse azeite é uma graça muito forte aqui em nome e no sangue de Jesus seja abençoado na sua vida Aleluia Aleluia não são a glória em nome e no sangue de Jesus seja louvado no nome de Cristo Leandro Oliveira da Silva ele pediu oração pela vida espiritual Leandro Oliveira está pedindo oração pela vida espiritual Deus vai te ensaltar Deus vai te orar Deus vai te levantar pela vida espiritual Deus vai fazer coisas grandes na sua vida milagre e tem pessoas assim que estão orando vão querer arrebatar hoje agora por esta unção essas pessoas mesmo que também estão mandando mensagem vão querer arrebatar vão caindo arrebatadas a estas pessoas agora em nome e no sangue de Jesus Aleluia Oh Espírito Santo Simone Gonçalves se orar pela Simone Gonçalves também está mandando mensagem profetiza a sua vida pela oração pela minha vida financeira e sentimental a sua vida financeira sendo restaurada Amém está sendo restaurada a sua vida financeira neste momento está sendo restaurada em nome e no sangue de Jesus seja livre Edith Mendes Edith Mendes para o profeta orar pelos pelos rins Edith Mendes estou orando pela sua vida pelos rins tem problemas de rins estou orando agora pela sua doença está sendo curado está sendo arrancado essa enfermidade está sendo arrancado essa enfermidade agora em nome em nome e no sangue de Jesus sai Alexandre Goten Alexandre Goten também estou orando pela sua vida seja livre seja livre seja liberto de tudo o que você está a passar estou orando também pela tua vida agora neste momento Marisa Santos Marisa Santos também estou orando pela sua vida seja abençoada estou orando também pela missionária Hilda agora seja abençoada aí por onde você estiver que recebe também a moção seja rebacada quando você estiver na Hilda seja abençoada seja livre Eliane Alves Eliane Alves eu já tinha profetizado esse nome Deus me está a abençoar ela seja abençoada a sua vida em nome e no sangue de Jesus como a bênção que Deus está profetizando que Deus ainda vai fazer milagre sobre as vossas vidas dizer que para mim foi uma grande bênção participar mais uma vez nessa live com o reverendo Adão Santos que é um grande grande homem de Deus eu admiro muito o reverendo Adão Santos é um com glória a Deus grande guia uma grande força o reverendo para mim representa uma grande inspiração para minha própria vida é um homem muito importante glória a Deus eu oro muito pela vida dele pela família dele para que Deus sempre que dê mais anos de vida o reverendo Adão Santos e que esse a TV ainda vai crescer cada vez eu profetizo para essa TV essa TV eu creio eu creio Deus ainda vai usar muito Adão Santos muito mais Aleluia Lá bagarachô e a calamandaraia nenhuma coisa para o reverendo do que Deus estou a profetizar agora aleluia eu profetizo isso é uma graça para na TV militares porque é uma TV revelada por Cristo Jesus reverendo o reverendo é um homem inspirador é um influenciador dos anônimos é um influenciador dos anônimos a profecia do reverendo não volta vazia a profecia do reverendo Adão Santos é a mesma profecia que diz no livro de Isaías capítulo 11 que diz toda palavra que sai da minha boca não volta vazia e é toda palavra declarada por reverendo Adão Santos também não vou e é por isso que eu sempre volto a dizer a reverendo Adão Santos é uma grande inspiração o meu ministério hoje é uma benção o meu ministério graças a unção também do referendo o meu ministério é uma graça a minha vida é uma graça hoje devido aos exemplos do reverendo Adão Santos foi um grande sonho para mim na vida realizar de conhecer o reverendo Adão Santos eu cresci na África em Moçambique em Chimoio uma província pobre num país longe país da América Latina que é Brasil eu não esperava um dia chegar em Brasil mas com a mão de Deus cheguei eu não esperava algum dia pregar no militante com maiores pregadores em especial a reverendo Adão Santos a pessoa que eu tive sonho de conhecer mas foi uma graça para mim quando saí da África para Brasil quando fui conhecer o reverendo Adão Santos de perto foi uma graça quando eu passava muitos desafios assim que estou a dizer acerca do meu próprio testemunho quando eu passava muitos desafios todos quando Deus revelou me acerca do reverendo Adão Santos eu só disse uma palavra para Deus eu disse Deus se você fez para este faz também para mim e Deus imediatamente fez para mim e cai arrebatado imediatamente e Deus começou a me usar em profecias línguas estranhas em cura milagres sinais e maravilhas e provisem e eu também digo neste momento através da mesma unção que me arrebatou através da mesma unção que me levantou a mesma unção que me trouxe como profeta a mesma unção que está me fazendo convencer com nações no mundo inteiro e a mesma unção também que vai levantar você que está aí a mesma unção que levantou o cego que prega nos ideões em nome de Jesus seja pessoal é uma graça é uma graça aleluia reverendo Adão Santos é uma crença em pessoa eu penso em pessoa é uma graça aleluia é minha inspiração eu sempre digo isso é a minha voz eu mesmo quando estou no meu altar no meu ministério eu sempre digo eu admiro a voz do meu pai espiritual o meu pai na fé mergulho bastante a unção que ele me liberou foi muito forte quando eu vi a unção quando vi na África ele disse eu libero a minha unção para ali que os vão levantar e vai ser tudo vai começar a acontecer e quando cheguei aconteceu na África aquela unção fez se sentir na África e eu digo mais uma vez você também que está no anônimo está esquecido ninguém está te ver e convido uma coisa assista também alguma pregação assiste pregação do reverendo Adão Samos veja Deus vai fazer na sua vida Deus mudou a minha história Deus mudou eu não tenho vergonha de dizer isso e tenho orgulho de dizer isso sinto-me feliz de dizer isso Deus mudou a minha história quando Deus me revelou acerca do reverendo Adão Samos gostaria mais uma vez seria mais enusajado mais uma vez de um dia pisar de novo em Brasil pregar de novo em militantes que é uma bênção para mim não esqueça naquele momento quando eu assumi o microfone no primeiro dia eu não acreditei eu não acreditei quando assumi o microfone naquele primeiro dia que o reverendo chamou para acreditar pegar o microfone é o meu testemunho porque eu nunca tinha pregado fora do país quando eu cheguei em Brasil quando eu assumi o microfone eu perguntei para Deus eu disse Senhor esse microfone que eu estou a assumir porque muita gente dizia que eu não podia assumir o microfone porque eu era sério como podia pregar como podia pregar para nações eu perguntava Senhor como é que vou fazer porque as pessoas diziam que não é possível para você porque você é analfabeto não tem curso teológico não vai chegar longe desista mas eu sempre ainda não desistiu eu também não vou desistir e vou manter firme quando assumi o microfone o Senhor disse para mim eu te disse que um dia iria te colocar no meio de grandes para pregar para nações e Deus cumpriu a palavra de Deus significa que a palavra de Deus pode demorar mas vai ser cumprido e por isso que a palavra de Deus diz no livro de segunda crônica segunda crônica 20 e 20 diz crede no Senhor teu Deus e crede nos meus profetas que assim prosperarás quer dizer se você crer numa profecia ela vai se cumprir pode demorar há uma palavra profética que eu vi na palavra de Deus na pregação do reverendo Dão Santos que ele dizia Deus vai levantar anônimos Deus vai levantar os esquecidos e Deus também veio me levantar aqui na África como esquecido como anônimo também eu profetizo Deus também vai levantar aquelas pessoas que estão se sentindo embaixo pessoas que se sentem rejeitadas Deus vai levantar a nível da África a nível do mundo povo brasileiro Deus vai nos levantar porque Deus ainda vai fazer coisas grandes dizer pra você que teu ministério está embaixo Deus vai levantar teu ministério Deus vai sustentar o teu ministério Deus vai te fazer ganhar muitas almas pela tua vida assim como Deus também fez comigo Deus me levantou neste momento e dizer pra você veja hoje estou a participar como pregador de militantes uma grande graça essa participar como pregador de militantes pregando com vários pregadores vários cantores também você vai chegar lá eu preciso acreditar que é possível com Deus no teu entretenimento que é um santo que é possível oh aleluia seja glorificado mais mensagem estamos a receber ainda mais mensagem primeiro se se miram se se miram ela nos manda mensagem amém ela diz que na mensagem quero que eu quero também que nós profetizamos pra ela eu profetizo pela tua vida se se miram coisas grandes também está a mandar mensagem tem mais alguém que está a mandar mensagem muita gente são muita gente que estão a mandar mensagem muita gente pedindo para que o profeta ore por eles patrícia silva ela pede libertação patrícia silva ela pede libertação do cigarro amém e eu oro que seja livre do cigarro livre livre em nome de Jesus seja livre da sua vida procurar agora procurar uma mulher que está sofrendo de diabetes seja livre em nome de Jesus Rosiette Rodrigues Rosiette Rodrigues também está a mandar uma mensagem seja livre seja livre profetizo coração ela pede oração sofre de coração ela está a orar pela tua vida pelo coração a dor que está sentindo o esposo e o esposo também está a orar pela sua vida também está enfermo também está enfermo e a filha chamada Esther e a filha chamada Esther seja livre seja livre em nome de Jesus são tanta gente que estão a mandar mensagem tanta gente Samuel Vargas Samuel Vargas me está a mandar uma mensagem agora diz ori por mim estou com muita dor na coluna está com uma dor na coluna eu profetizo que essa dor seja sarada Osmar Osmar também está a mandar uma mensagem agora seja livre em nome de Jesus eu profetizo haja uma cura para si agora em nome de Jesus oh aleluia e eu oro pelo povo africano que vai ver agora povo africano receba a tua bênção povo brasileiro nação mundo todo receba a bênção agora sejam exaltados pela graça ouro pela igreja ministerial de Deus de um patano na sua mão seja abençoado agora a nossa vida Osmar Manti Osmar Manti também está mandando uma mensagem a bênção da sua vida nos orarmos pela sua vida nos profetizamos profetizamos a sua vida João Iquim de Jesus João Iquim de Jesus eu oro pela tua vida e minha família eu oro pela tua vida a sua família eu sou aqui de Jesus abençoado aleluia pastora Marta pastora Marta seja abençoada da sua vida precisa de uma cura urgente precisa de uma cura urgente eu oro pela sua vida pastora Marta seja abençoada em nome de Jesus aleluia glória a Deus seja abençoada José Augusto José Augusto me dar uma mensagem por favor profeta ore pela minha prova estou orado agora pela sua prova seja abençoado agora em nome de Jesus liberado Anitta Morim ela diz peço oração para minha vida sentimental a vida sentimental ela não vai bem também eu oro pela tua vida seja abençoada seja curada liberamos a unção liberamos a criança animê-lo oramos pela sua vida oramos pelo seu esposo oramos pelo seu esposo agora Ana Paula Ana Paula também está me dando uma mensagem agora se abençoado na sua vida Samuel também Samuel também está me dando uma mensagem eu profetizo para você agora dor de cabeça seja curada da sua dor de cabeça agora que toda a sua cabeça está sendo curada eu profetizo a sua cura agora em nome de Jesus aleluia Luzielma Luzielma também está me dando uma mensagem agora ouro pela tua vida agora que Deus está abençoado haja cura haja milagre em nome de Jesus Luiz Antônio Souza Luiz Antônio Souza também está me dando uma mensagem agora também seja abençoado seja abençoado fora pela sua vida profetiza também pela sua vida financeira seja abençoado em nome de Jesus aleluia Natália Natália também está mandando uma mensagem agora seja abençoada mas haja graça agora em nome do Senhor José Valfantos José Valfantos eu também quero dessa unção ela também quer dessa unção eu quero dar tua dramar essa unção para você agora aleluia em nome e no sangue de Jesus seja liberado essa unção haja graça em nome do Pai e do Pai e do Pai libera essa unção André Luiz Lopes André Luiz Lopes também ouro pela tua vida está mandando mensagem agora essa oração pela minha vida espiritual na vida financeira eu quero orar agora também quero orar agora pelo Pai e dos pastores também seja abençoado agora a todos Eunice Ferreira também será abençoada agora em nome de Jesus seja livre da tua vida quero orar também pela vida de todos os meus apóstolos também que também estão ansios nesse momento seja abençoado tem muitas razões estão a entrar eu oro pelos todos os meus apóstolos Xavier oro pela tua vida Oliveira Juvencio oro pela tua vida seja abençoado Juliano oro pela tua vida seja liberado da tua unção apóstola Judite Rosa Delfina seja abençoada da tua unção está liberada a tua vida Ernesto seja abençoada da tua vida Ernesto estou a liberar a uma unção forte Juliano seja abençoada da tua vida a graça se machina na tua vida em nome de Jesus uma unção forte também está se liberada agora para a missionária Sara graça grande também quero orar também pela vida do meu coordenador amado seja abençoado também vai começar a acontecer coisas grandes na sua vida seja abençoado a todos os meus pastores também são abençoados a todos os pastores igreja ministral de Deus seja abençoado recebe essa unção Senhor levantar todos os pastores não levantar só nessa live todos os pastores só nessa live todas as pastoras também da igreja ministerial também sejam abençoados muito a Deus seja abençoado todas as pastoras todos os anjos da casa do Senhor todos os evangelistas levitas da casa do Senhor todos todos sejam abençoados todos crentes dessa igreja sejam abençoados grupo voluntário os oradores sejam abençoados todos liberam uma unção muito forte para vocês essa é a palavra da graça em nome e tem muita gente que não chama nome ex-vaz mas eu oro para todos e libero uma palavra profética para todos como um salvo e eu vou dividir essa unção com você assim também como o reverendo dividiu essa unção comigo talvez eu vou dividir também consigo a mesma unção vou partir a mesma unção que consigo para começar a ver coisas grandes na sua própria vida em nome e no sangue de Jesus é uma graça estar nessa TV é uma graça estar nessa TV junto ao reverendo é uma graça muito grande para mim eu me sinto uma pessoa feliz porque Deus é maior Deus é grande Deus é majestoso Deus é honroso Deus é graça Deus é glória Deus é bênção Deus é palavra Deus é testemunha Deus é vitória oh aleluia em nome e no sangue de Jesus em nome e no sangue de Jesus muito obrigado Senhor muito obrigado Espírito Santo queremos te agradecer Senhor neste momento pela sua palavra pelo teu Espírito Senhor oh aleluia que abençoa meu Pai neste momento que a minha unção está sendo liberada agora meu Pai nesta noite estou a fazer uma oração agora meu Pai para a nação toda pelo mundo todo agora estou a fazer uma oração meu Pai neste momento estou a fazer uma oração para o mundo todo que estão a sofrer desta situação meu Pai do coronavírus que este coronavírus meu Pai venha a desaparecer neste mundo todo que haja um livramento meu Pai desta enfermidade meu Pai Senhor venha a fazer ultrapassar todas as dificuldades meu Pai todas as barreiras Senhor ouro pelo mundo ouro pela nação neste momento meu Pai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo meu Pai queremos agradecer pela graça pela glória meu Pai estou a orar meu Pai neste momento por toda a gente meu Pai neste momento que me honra ouro meu Pai pelo todo o Brasil Senhor que o Brasil meu Pai devem ultrapassar essas todas as dificuldades Senhor ouro meu Pai neste momento pela vida do reverendo e a sua família a sua esposa meu Pai os seus filhos ouro por eles pelos crentes pelos fiéis ouro meu Pai pelos todos os pregadores ouro pela África somos pregadores ministérios o governo o país tudo meu Pai ouro meu Pai neste momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Senhor estou orando meu Pai neste momento para que você escuta a minha voz para que o Senhor me conheça assim também como eu te conheço meu Pai vai meu Pai fazendo sentido a tua graça a tua palavra a tua graça a tua glória em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo oh glória oh glória oh glória 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 oh glória oh glória te amo Espírito Santo te amo Espírito Santo te amo Espírito Santo te amo te amo te amo te amo Espírito Santo oh aleluia Espírito Santo que receba a bênção onde você esteve que receba a cura onde você esteve receba a cura a todos os crentes a nível da nação toda fieces e sejam abençoados aleluia oh Jesus queremos agradecer a senhora pela bênção pela graça aleluia 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 oh Espírito Santo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo se alovar do Seu nome e a Sua palavra Senhor seja abençoado a todos que me ouvem todos que escutam esta palavra a todos que escutam esta oração eu deixo esta palavra esta bênção maior que Deus venha vos levantar que Deus venha vos honrar neste momento que a grandeza do Espírito Santo venha se fazer sentir em nome e no sangue de Jesus muito obrigado Senhor muito obrigado Espírito Santo obrigado Rei da Graça e Rei da Palavra em nome e no sangue de Jesus quero agradecer neste momento a todos que estavam conosco nessa live que estiveram conosco nesse culto quero agradecer neste momento ao reverendo Adão Santos que me deu esta oportunidade de participar nesta TV quero agradecer também a todos os meus pastores também que estão também assistindo neste momento agradecer neste momento ao pastor Maninho que estava assistindo ao pastor Emília pastor de Pós a tua bênção para a família a tua honora a tua honora a tua honora a tua honora a todos os pastores são muitos sejam abençoados a todos são muitos mas estou a orar para também agradecer a pastora a Albertina são duas Albertinas sejam abençoadas que lá venham gostar da vossas vidas Ricardo Ricardo a sua esposa Menosa a sua esposa Batista todos são abençoados são pastores são pastoras também estão sendo agradecidos pela bênção pela graça na nossa vida a todos filhos espirituais de profeta abó tenham sendo alcançado a maior graça na nossa vida viram-se abençoadas aida seja abençoada viram-se abençoada a sua vida a sua chegada a todos são abençoados os pastores sejam abençoados em nome de Jesus obrigado reverendo Adão Santos que Deus abençoe o povo brasileiro a todos que estavam conosco nessa live seja abençoado na maior graça maior bênção até a próxima que Deus abençoe e que Deus ilumine os vossos corações em nome de Jesus amém amém glória a Deus obrigado profeta Carlos Goba foi muito bom ter a tua presença conosco obrigado por aceitar o convite e vamos tentar logo logo aí muito em breve né trazer o profeta Carlos Goba novamente aqui na live pra trazer mais uma palavra forte como essa irmão foi muita glória foi muita benção muitas pessoas aí sendo abençoadas em casa muitas pessoas recebendo cura recebendo milagre eu avisei que hoje ia ser benção né irmãos eu falei que Deus ia tremer tudo aqui na live e foi o que aconteceu muitas pessoas em casa sendo edificadas glória a Deus por isso vamos marcar pra logo logo só estar de volta aqui conosco profeta farei de volta reverendo dançante farei de volta será uma benção participar na live com a reverenda dançante uma benção amém glória a Deus glória a Jesus então meus amados nós ouvimos aqui a palavra de Deus atuação do Espírito Santo a manifestação do Paracletos através do profeta Carlos Goba né quero aqui mandar um abraço aqui também pra pastora Sara que Deus vem abençoar que é a esposa do profeta profeta Carlos Goba pra quem mora aí em Moçambique e quiser congregar quiser cultuar aí com o senhor na sua igreja como é que faz qual o endereço qual a cidade é Moçambique pode me localizar é no Chimoio que é a província onde eu estou estou no Chimoio bairro sete de setembro no Chimoio bairro sete de setembro é ao lado do hospital provincial atrás do depósito antigo depósito antigo depósito de medicamento do hospital é onde localiza essa igreja ou em gondola também sim no gondola também temos tem também uma igreja também está no cinema no cinema preciosa cinema preciosa logo é a beira da estrada estrada nacional também temos na beira na beira também estamos localizados em amizua em amizua ao lado do depósito ao lado do tanque 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 ao lado da FIPAG centro em direção centro de formação de professores venha o povo que será uma bênção a igreja chama-se igreja ministerial de Deus impactando noções glória a Deus glória a Jesus e profeta para quem quiser conhecer melhor o trabalho aí a igreja como é que faz pela rede social tem facebook instagram como é que é youtube para conhecer para conhecer para conhecer melhor o teu trabalho para conhecer a igreja qual o endereço da rede social tem instagram tem facebook como é que é explica aí temos temos facebook no facebook profeta carlos goba facebook também no youtube também é simples também com mesmo profeta carlos goba também amém também endereço também da missionária sara goba também tem uma página no facebook também pode encontrar também lá amém glória a Deus que bem então irmãos vamos quem quem puder quero convidar todos vocês para estar seguindo aí também na página no canal no youtube e no facebook profeta carlos goba profeta carlos goba você que é de moçambique você que é de moçambique na áfrica e procura uma igreja uma igreja fervorosa uma igreja cheia da unção cheia do fogo tá então você pode procurar a igreja liderada pelo profeta carlos goba tá profeta carlos goba e pastora sara vocês congregando aí com ele cultuando aí com ele é como se estivesse cultuando comigo tá é como se estivesse congregando comigo a igreja aí apoiada por nós né a gente tá sempre dando a cobertura espiritual a igreja que é liderada pelo profeta carlos goba então é uma igreja que está também é debaixo da nossa cobertura espiritual nós estamos sempre dando aí o apoio espiritual ao profeta carlos goba então você que ama o nosso ministério que ama o adão santos então você vai congregar vai cultuar com o profeta carlos goba você é de moçambique você é da cidade de ximoio você é da cidade da beira você é de gondola procura aí a igreja liderada pelo profeta carlos goba e a unção que está na minha vida a unção que está na vida do profeta carlos goba está nessa igreja está nesse ministério aí em moçambique liderado pelo profeta carlos goba tá bom amém glória a Deus uma glória é uma graça muito grande ouvir isso reverendo Deus te abençoe meu pai Deus te abençoe mesmo meu pai amém glória a Deus glória a Deus então profeta logo logo a gente vai estar trazendo o senhor aqui de novo pra abençoar o povo né pra ministrar sobre o povo e irmãos olha só você que deseja você que deseja quero até aproveitar o momento você que deseja ajudar ajudar investir emissões investir na obra social na obra de Deus tá se você quiser ajudar o profeta carlos goba você pode me chamar no whatsapp que eu te passo todo o contato te passo tudo tá você que deseja ajudar investir contribuir se quiser contribuir me chame no whatsapp e eu te passo as formas de contribuir pra que essa ajuda chegue pra que essa ajuda chegue aí em moçambique na áfrica também pra ajudar os nossos irmãos aí de moçambique tá bom profeta muito obrigado que Deus te abençoe logo logo vamos estar trazendo o senhor aqui de volta na live tá estamos muito ficamos muito felizes com a sua presença e acredito também que todos os irmãos aqui estão muito felizes com a sua presença e também agradecer ao reverendo e dizer também uma palavra para o reverendo Adão Santos que estamos já com a nossa igreja cada vez mais já estamos a aumentar a igreja estamos a construir cada vez mais pra igreja ser o mais grande por causa do povo né o povo que nós recebemos aqui em moçambique pra conseguirmos receber muita gente também que sai do Brasil sai de outros lugares então já estamos a construir mais uma parte da igreja como a levantar então será uma graça muito grande um dia também que vamos receber o povo brasileiro receber o reverendo meu pai na fé Adão Viver é uma igreja nova está sendo construída agora com com os fiéis também aqui dentro aqui em moçambique uma bênção reverendo Glória a Deus Glória a Deus Amém profeta então muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco o povo foi abençoado muitas pessoas foram curadas foram visitadas pelo Espírito Santo eu senti a glória de Deus na minha vida eu senti muito forte a presença do Espírito Santo Aleluia Glória a Deus e quando falam no nome dele meu corpo arrepia não tem como né a presença dele nos toca nos contagia a presença dele nos envolve não tem como a gente não sentir o corpo arrepiar vontade de falar a vontade de falar em línguas vontade de chorar né a presença do Paracletos a presença do Consolador do Espírito da Verdade e essa presença tocou você em casa tocou a sua vida oh Glória a Deus essa presença está sobre você agora você que está triste ou que estava triste angustiado você que estava pensando em parar em desistir em voltar atrás você que estava pensando em jogar tudo para o alto receba força agora receba unção a graça do Espírito Santo seja envolvido seja tocado e tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus Aleluia Glória a Deus Boa 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 Obrigado.